A preocupação com os índices de crimes faz a população recorrer a vários métodos de segurança nos dias atuais. No leste de Minas, por exemplo, as formas de defesa pessoal são procuradas e podem ser encontradas nas artes marciais e também nos clubes ou estandes de tiros. Balança a reportagem. No Brasil, o número de mortes por causas violentas cresceu 81% em 2022. Os dados são dos cartórios de registro civil. Algumas pessoas preocupadas em lidar com situações ameaçadoras e perigosas buscam a autodefesa nas artes marciais. Nesta academia, a procura por artes marciais cresceu 60% este ano. Por aqui, tem aulas de Muay Thai, Kung Fu, defesa pessoal, entre outros. São ensinadas várias técnicas, entre elas, imobilização. E desarmamento. Aí você concentra bem, o primeiro ataque vai ser na garganta. A garganta tem que ser fatal, tem que ser certeiro. Entrou, tem que ser. O instrutor de artes marciais destaca a importância da luta. Principalmente a questão da autoconfiança. Devido aos grandes riscos de assaltos e a criminalidade de uma forma geral, então quanto mais prevenido estivermos, melhor. Então, nessa parte entra a defesa pessoal, onde vai dar uma segurança maior para a pessoa. Gleitson treina Muay Thai há dois anos. O comerciante conta que a defesa pessoal o ajudou muito. Agora, ele se sente mais seguro e perdeu até o medo de andar pelas ruas com o celular na mão. Procurar artes marciais para ficar mais tranquilo, porque qualquer tipo de situação que acontecer, eu sei que eu domino a situação. Só que aí, procuro não revidar, entendeu? Aí, é bom para tudo. Para o dia a dia, disciplina. Antigamente, eu tinha medo de estar com o celular na mão, agora não tem mais, perdi o medo. Outra forma de defesa pessoal está no clube de tiro. No local, é possível aprender a maneira correta de manusear uma arma e as normas de segurança. O aprendizado que a gente passa aqui nos cursos básicos de tiro, aí tem um curso mais avançado, mas o curso inicial é o manuseio da arma de fogo, primordialmente as normas e regras de segurança, como manuseá-la, em caso precisar utilizar para a sua defesa. E para o esporte também entra a norma, a regra de segurança de estande, que tem que ser seguido, por ser uma arma de fogo, mas também serve para o esporte, que hoje é o grande crescimento nosso aqui, que é o esporte de tiro. Seguindo as regras, qualquer cidadão comum pode ter a posse de uma arma de fogo. A mais comum para defesa pessoal é esta pistola 9mm, mas para o tiro desportivo existem outras opções. Armas maiores como esta, uma 380, mas é o modelo 1911. 1911 por quê? Realmente iniciaram a fabricação dela em 1911. Então ela tem vários calibres, essa por exemplo é a 380, uma munição um pouco menor, menor quando diz é energia, os diâmetros são basicamente os mesmos. Mas como tem um cano mais longo, ela te dá mais precisão. Henrique é analista de sistemas e adquiriu uma arma de fogo há pouco mais de um ano. Na mão está o CRAF, Certificado de Registro de Arma de Fogo. Ele explica que se sente bem mais seguro. Está quente! Teve um furto, subtraíram alguns itens, uma televisão, notebook, do mesmo prédio. A pessoa passou pela mesma entrada que eu e a minha esposa passamos e assaltaram um apartamento. A partir desse momento aí, você viu quão era importante ter uma arma em casa? Sim, eu me senti mais seguro sabendo que durante o horário, se eu estivesse em casa, eu e minha esposa nós teríamos como nos proteger.